Destruído, seu corpo físico vai ser destruído e a sua alma, ela estará no lugar e você vai chorar amargamente, toda a eternidade, você vai chorar, porque ali é trevas, ali é escuridão, ali é sofrimento, ali é angústia, por isso que Jesus veio a este mundo morrer naquela cruz para salvar sua alma. Olha o amor de Jesus, nós vemos no capítulo 3 de João, João Apóstolo, versículo 16, a Bíblia diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida estaria agora. Então, onde vai a sua alma? Você vai perecer, você já aceitou Jesus, a graça? Não, você vai perecer. Tudo que tem princípio tem fim, você tem que princípio, você nasceu, você está sabendo que você nasceu, porque você está respirando, o oxigênio, você tem o amor que está recebendo, você tem a consciência, você tem o sentimento, você tem a memória, você tem tudo. Você tem que ter duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza do mundo. Todo mundo tem o sentimento, para fazer uma natureza de Deus, Deus é eterno e Deus é Espírito. Deus é Espírito que vai permanecer eternamente, que vai permanecer. Mas quem nasceu somente da carne, do sangue, vai perecer. Você precisa nascer do Espírito. E para você nascer do Espírito, você tem que aceitar Jesus, o Evangelho pregado, anunciado pelos pregadores, por todos os lugares que nós pregamos e anunciamos esse Evangelho que salva, Evangelho que cura, Evangelho que batiza você com o Espírito Santo. Mas aí você está preparado, porque aí você nasceu do Espírito e aí você vai permanecer eternamente. O contrário é morte. Vou provar.